E aí galera, beleza? Papo trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, mano, vamos modificar aí os personagens do GTA V, mano. Tem que ter modificação pra esses caras, mano. A gente vai ver hoje como eles ficam velhos, como eles ficam mulheres, sei lá. Vamos modificar aí as fotos do Michael, do Franklin, do Trevi, entre outros, beleza? Mas já vai descendo o seu like e se inscrevendo no canal. Porque já estamos chegando aos 150, em breve aos 200. E mano, só felicidade, só força, beleza? Então vamos lá modificar as fotos. Então vamos lá galera, vamos modificar primeiro aqui a foto do Franklin. Mano, essa foto aqui acho que vai ficar muito boa, vai pegar muito bem os efeitos aqui. Vamos ver, vamos ver o Franklin sorrindo. Olha pra isso, velho. Ah não, nem parece que é ele mais, né? Estranho, né? Vamos ver esse outro sorriso aqui. Nossa, mano, que bagulho é esse? Vamos ver o Spark. O Spark no vídeo anterior não serviu pra nada, né? Ó, aqui serviu. Deixou ele mais branco e muito mais novo. Parecendo que tem até uns 19 anos aí. O Franklin, acho que ele tem cerca de 25, né? No jogo. Agora vamos ver ele mais velho. Destruído, viu? Bem acabado. Bem muxo. Que tanto de bagaça é esse na cara, mano? Olha isso. Vamos ver ele bebê. Olha, mano, que legal, velho. Ô, mano, vai deixando seu like, velho. Esse aplicativo é muito legal, velho. Muito interessante. Vamos ver ele mulher. Olha, o Franklin mulher. É o outro mais bonito, porque tem o cabelinho do lado ali, né? Vamos ver. Homem. O Franklin homem. Mesma coisa, né? Só que parece que tem barba ali, aqueles fiapinhos de cabelo. Ó, tem mais outra foto aqui, ó. Vamos ver agora o Trevor. O Trevor já é acabado, cara. Normalmente o cara já é acabado. Aí. Olha, olha a cara desse viado, velho. Olha isso. O Trevor já é acabado, mano. Não tem como piorar isso aqui. Vamos ver. Smile. Aquele sorriso bem psicopata, né, Trevor? Aquele sorriso bem sim. Vou te pegar. Smile. Ah, esse aqui já tá, né? Tá mais normalzinho, né? Esse aqui, mano. Credo. Cê é louco. Original. Olha aqui, mano. Ah, não. É muito estranho, mano. Vamos ver. Olha, tirou um pouquinho só. Tirou só um pouquinho. Daquele tanto de bagaço que ele tinha na cara, ó. Treva normal. Treva sem nada, ó. Tira bastante coisa. Né? Vamos ver ele mais velho do que ele já é, né? Nossa, mano. É quase a mesma coisa. Só que a boca ali parece mesmo de velho. Tá muito velho. Vamos ver ele beber. Nossa, mano. Que horror, mano. Parece que o Sirius dele tá bem grande. Olha isso. Treva mulher. Ah, não, mano. É feio de qualquer jeito, mano. Esse é Trevor. Não tem conserto. É feio de qualquer jeito, olha. Vamos ver o Trevor homem. Normal. Normal. Outra foto aqui. Vamos ver agora o Maicão. Vamos ver como é que o Maico é. Novo, velho. Homem, mulher. Vamos ver. Maico de Santa. Vamos lá. Vamos ver ele sorrindo. Ele sorriso tipo, nossa, você comprou o presente que eu precisava. Tá todo alegre, né? Ou então a Amanda pediu ele em casamento de novo. Olha lá. Tá feliz. E esse outro sorriso aqui. Vamos ver Spark. Ele mais novo. É, o Maicon aí uns 10 anos mais novo, né? Ele tem 50 e poucos, né? Então tá aí uns 40 também pra ele. Tá cara de 40. Ele é muito mais velho. Nossa, cerca dos 80. Tá parecendo o X-Pirito, mano. Roberto Gomes Bolanos. Tá parecendo. E aí, bebê? Mano, o Maico sempre tem essa cara, né? Quando ele põe ele de bebê. Sempre tem essa mesma cara. Pode pegar qualquer foto do Maico. Ele vai sempre ter essa cara aí. Vamos ver ele de mulher. É. Mais ou menos, né? Que horror, mano. É feia demais. Não, muito feio. Ele homem, normal. Só que colocou uns traços mais velhos ainda nele aí, né? Agora tem a Tracy. Não sei se essa foto vai pegar muito bem, né? Mas já que ela tá tirando foto, dá um sorrisinho aí, Tracy. Até que não ficou feio não, cara. Até que não ficou feio. É, até que não tá feio mesmo. Até que ficou muito bem encaixado isso aí. Muito mais nova. É, até que a Tracy é nova. Olha lá. Só que parece que clareou a pele dela e deixou muito mais... Mais liso. Olha lá. Mais branco também. Uma vela velha. Ah, tá com cara de 50 também. Tá tão velha, não. Olha lá, bebê. É, dá pra sentir um pouquinho aí de criança isso aí, né? Criança com peitos grandes. Legal. Olha lá. Pela mulher. Ela já é uma mulher, né, velho? Vamos ver ela como um homem. Que horror, mano! Credo! Credo! Ah, não. Quem mais? Vamos ver essa outra foto do Michael aqui. Eu peguei... Mais uma foto do Franklin. A gente vai ver pra encerrar o vídeo. Deixa eu ver o Michael aqui com essa foto aqui, ó. Todo sério. Parece que tá vendo alguma coisa lá de longe. Aí, de repente... Aquele sorrisinho de lado. Tipo lá, conseguir matar o cara. Credo, mano! Olha... Que horror! Eita, porra! Michael! Que que é isso, meu colega? Que que é isso, cara? Você tá tão feliz assim? Credo! Vamos ver ele mais novo ainda. Ó, carinha de modelo. É o Michael, hein? Vamos ver ele bem velho. Mano... É muito foda esse aplicativo. Como é que eles fazem isso, mano? Vamos ver o Michael bebê. Falei, velho. É a mesma cara sempre. É sempre o mesmo rosto. Olha lá. É o mesmo rosto sempre. Vamos ver ele mulher. Aqui tá mais bonita. Aqui tá bem melhor. Aqui já virou titi, ó. Aqui tá horrível. Tá horrível. Homem. Normal, né? Só que deixa um pouco mais velho. Agora a última foto é a do Franklin. Vamos ver aqui essa última foto do Franklin aqui. Dá um sorrisinho aí, garoto. Aí, ó. Hoje eu vou jogar a bola, caraca. Hoje eu vou jogar a bola. Outro sorriso. Ah, esse sorriso aqui é tipo... Não sei. Não tem como especificar isso aqui, mano. Olha isso. Que horror. Que horror, Franklin. Vamos ver ele mais novo. Meus merda, velho. Meus merda. Só que a pele tá mais branca. Meus merda. Ele bem velho. Tá com cara de 60 anos aí, hein? 60 anos aí. Ele bebê. Será? Talvez, né? Seria assim. Ele mulher. Por que que você tem cara daquelas mulheres vagabundas, hein? Por quê? Cara, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado do segundo episódio aí da nossa série. Modificamos aí o rosto dos personagens do GTA V. Não todos, porque senão o vídeo ia ficar muito, muito grande. Porque tem muita variedade de personagem. Mas isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Pra dar uma ajudinha. Porque já estamos chegando aos 150 inscritos, cara. Tô feliz. Tô feliz. Nunca imaginava chegar a esse nível. Ainda mais com meus vídeos com baixa qualidade. Eu achava que eu não ia conseguir inscritos nenhum, né? A galera tá pouco cagando pro meu canal. Mas não. A galera tá se inscrevendo. Tô ficando feliz. E eu quero um aviso. Tem um pessoal aí pedindo pra mandar salve. Eu tô tentando fazer um vídeo especial pra mandar salve pra cada um de vocês. Se você quer aparecer aqui no vídeo, cara. Deixa aí o seu comentário aí pedindo pra mandar um salve, beleza? Que eu vou printar. E eu vou colocar aqui no vídeo o seu comentário, beleza? E vou mandar um salve pra você. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou e tchau. Tchau.